A chuva do fim de semana não diminuiu a empolgação dos fiéis, que foram assistir ao show em homenagem ao Dia do Evangelico. O Festival Promessas, uma parceria entre a TV Globo e o GDF, reuniu milhares de pessoas na esplanada dos ministérios. Louvores na ponta da língua. Este grupo de jovens evangélicos da cidade ocidental foi o primeiro a chegar na esplanada dos ministérios. Dez horas antes dos shows, todos estavam preparados com água e capa de chuva. E a comida? Não! Para eles, isso era o de menos. Porque Deus, Ele é a minha razão, Ele é o meu viver. Líderes religiosos de várias partes do país também vieram à Brasília comemorar o Dia do Evangelico no Festival Promessas. A gente tem que agradecer a Deus por uma força, por uma iluminação tão grande que é o Evangelho. Para um homem que muda, e muda por dentro, muda sem violência, muda com amor, muda com fé e esperança. De volta à esplanada, o público não parava de chegar. No início da tarde, a passagem de som. O mundo que não é a minha vida A chuva veio com força. A chuva não atrapalha em nada a animação de vocês. Nada, 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 que nós estamos para festejar mesmo, aqui é promessa. E falando nisso, o primeiro a subir ao palco do festival foi o cantor Jonas Vilar, que contagiou o público com o sertanejo universitário gospel. O vento sopra, o contrário, você chora. Em seguida, Bruna Carla. Você é minha tempestade do vento. O rock do Oficina G3. E o ministério diante do trono, que emocionou famílias inteiras. Dális Roberto, um dos últimos a se apresentar, chega com toda a energia e reverência. Quem está cheio de Deus, sai do céu! Aline Barros sobe ao palco. Momento de oração. Ela encerra a noite com milhares de pessoas prestigiando o Festival Promessas e comemorando o Dia do Evangelico. Amém.